Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de um tempo sem gravar nada, eu vim aqui pra mostrar o que tem na minha Necessaire. Desde que eu comprei essa Necessaire aqui na Riachuelo, eu tenho usado ela todos os dias. Eu sempre coloco aqui as minhas maquiagens que eu gosto de usar no trabalho ou quando eu tô fora de casa, pra fazer uma maquiagem básica mesmo. E hoje o vídeo é só pra mostrar pra vocês o que eu carrego aqui, tá? Vou começar... Ah é, essa Necessaire eu comprei na Riachuelo, eu mostrei ela no vídeo de compras e eu paguei R$16,00, eu acho o tamanho dela ótimo, cabe bastante coisa, olha, em relação ao meu rosto. Cabe até mais coisa do que eu preciso, então eu tô gostando bastante dela. Dos produtos de pele que eu carrego, tenho dois BB Cream no dia a dia, assim, eu não gosto muito de usar base, que eu acho o acabamento muito pesado, então eu opto ou pelo BB Cream da Avon ou pelo da L'Oreal. Quando tá mais frio, tem mais chuvoso, eu gosto da Avon, que ele é mais hidratante, e quando tá muito calor, eu gosto da L'Oreal, que ele é mais sequinho, então eu alterno entre os dois. Da Avon custa R$30,00, R$35,00, o da L'Oreal também custa R$30,00, eu acho que os dois valem a pena, eu gosto bastante deles, tá? Pra aplicar, eu uso geralmente um pincel, eu gosto desse tipo de pincel Kabuki, assim, reto. Esse aqui eu comprei no Ban Coins, tá escrito Everyday Minerals aqui, mas eu não sei se é alguma marca, e foi bem baratinho ele, eu geralmente aplico com ele. Eu já apliquei também com a mão, mas eu não gosto muito de sujar a mão, geralmente a gente tá num lugar, assim, aí se precisa fazer maquiagem rápida, sujar a mão não é legal, então eu gosto de carregar esse pincel aqui pra passar base. De corretivo, eu gosto muito desse aqui, da Abelha Rainha, eu já mostrei ele num vídeo de corretivo baratinho, ele custa na faixa de R$4,00, R$5,00, e eu gosto muito da cobertura dele, e eu gosto por ele ser pequenininho também, eu carrego no necessaire fácil, e eu sempre levo ele, independente de trocar outros produtos dele, eu nunca troco, tá? Pra passar o pó, eu tenho esse pincel aqui também, é Kabuki, ó, só que ele é mais cheio e ele é de cerda natural, aquele outro é de cerda sintética. Esse aqui não tem marca nenhuma, eu comprei numa dessas lojinhas que mandam da China, custou R$25,00 mais ou menos esse pincel, e ele é bem macio e de cerda natural, e eu gosto de aplicar pó, e o pó que eu tô carregando no momento é esse aqui da Colortrend, ó, esse aqui é aquele pó compacto facial mate, e eu tô gostando de usar ele muito, ó, a cor bege médio, que o meu é bege médio. Tô gostando dele, eu tô usando ele, e o pó é outra coisa que eu alterno, mas eu tô usando ultimamente esse aqui, então ele tá na minha necessaire, porque é o que eu tô usando mesmo. Eu não alterno assim tanto, por causa do clima, a hora que eu enjoo de usar um, eu vou lá e pego outro. Aí de blush eu tenho esse aqui da Eudora, também ele é uma compra recente, a cor dele é rosa médio, eu gosto de usar ele, porque ele dá uma corzinha maior, assim. Quando eu faço contorno, passo bronzer, eu gosto de um blush mais fraquinho. Mas geralmente, assim, no dia a dia eu só passo blush mesmo, então eu gosto de levar esse aqui da Eudora, que é um pouquinho mais pigmentado, do que eu costumo usar geralmente, assim. Pra passar blush, né, eu uso um pincel, e é esse aqui, um réplica da MAC, que veio num kit antigo meu, ele já tá sem nome nenhum, já tá bem velhinho, bem sujinho, mas eu gosto de aplicar blush com ele, então eu levo ele. Também pra ele ser pequeno, ó, fica bem, não é necessário sem ficar apertado. Então, de pele que eu carrego é isso, pouca coisa, eu não faço nada diferente. Aí, de sobrancelha, eu levo esse lápis da Vult aqui, porque ele é o mais natural que eu tenho, e eu acho que pra fazer uma maquiagem correndo, assim, uma maquiagem rápida, que você não tem muito tempo, ou que você tá num lugar que não é muito legal, eu acho que pesar muito na sobrancelha é perigoso ficar errado e feio e tal, então eu gosto de usar esse daqui da Vult, que é bem, bem natural, cor universal. E pra pentear esse gel aqui, que tá todo marrom, porque ele suje de sombra, tá, gente? Ele era transparente, mas eu gosto de usar ele pra deixar o pelinho no lugar. Minha sobrancelha é rebelde, então se eu não fizer isso, não dá muito certo. Aí, de Balmy, eu sempre alterno também, mas eu tô com Baby Lips aqui, eu já tenho um da Nive, eu tenho um da Avon, mas eu sempre levo um Balmy, esse aqui é aquele vermelhinho de cereja, eu gosto do cheiro, gosto da qualidade e ele dá uma corzinha bem leve, então eu tô levando esse de Balmy. Tem outro Balmy que é com cor, esse aqui da Jordana, o meu também, eu comprei no Paraguai, já até saiu a cor aqui, ó, de tanto que eu carrego ele na bolsa, na Necessaire, mas ele é assim, ó, ele é um Balmy com cor e deixa a boca hidratada com uma corzinha bem legal. De rímel, eu levo dois, que é os que eu tô usando no momento. Eu geralmente elejo também alguns pra usar e vou usando eles até acabar. Eu tô usando esse da Mary Kay, que é Ultimate Máscara, e esse da Avon, que é Ultra Sexy. Então eu venho com o da Mary Kay, passo uma camada, depois passo uma camada do da Avon, que é pra alongar e deixar mais separadinho. Eu gosto da combinação dos dois. Levo também um apontador, que se eu precisar apontar o lápis eu já tenho, e um batom que eu coloquei aqui, um só pra exemplificar, que é o Fuxia Matte da Avon, mas o batom também eu sempre levo de acordo com o que eu tô usando. Tipo, eu passei o batom de manhã, ou o que eu quero passar, eu coloco na Necessaire pra depois eu tocar o batom. Então, tem esse primer de sombra aqui também, que eu coloquei no potinho, que eu levo, mas dificilmente eu aplico sombra, então eu só deixei ele aqui, mas dificilmente eu uso ele. Tá? Então eu vou guardar tudo aqui de novo. Ó, coloquei tudo aqui, e ainda sobrou um espaço legal nessa Necessaire. Eu gosto muito dela, e eu indico quem quiser comprar, ainda vir na Riachuel, aqui da minha cidade, tá? Então, são esses produtos que eu levo, a maioria deles eu já mostrei no blog, já fiz resenha, se você quer saber de alguma coisa que eu ainda não mostrei, é só deixar nos comentários que eu vou lá e faço resenha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo!